Olá pessoal, tudo jóia com vocês? Espero que estejam todos bem, saudáveis, felizes, alegres, mesmo com essa impossibilidade de aulas presenciais, mas o momento requer esse isolamento. Não vejo a hora de retornarmos para as aulas presenciais, mas para isso dependemos da autorização das esferas superiores do governo e de procedimentos de segurança para todos. Beleza? Cuidem-se, em primeiro lugar, cuidem-se. Antes de começar nossa aula aqui, não tem nada a ver com o tênis de mesa, mas o pessoal me pergunta, pô professor, o que é esse celular aqui na mesa? Está jogando com o celular na mesa? Não, eu uso uma GoPro para gravar e o celular é meu retorno, então eu consigo ver aonde que eu estou, o que eu estou fazendo, se eu estou mais ou menos enquadrado, se eu quero deixar que apareça alguma coisa a mais, alguma coisa a menos, e além disso outros recursos que eu uso, então tem uma GoPro que está me filmando, falando com vocês aqui, tem outra GoPro aqui que vai filmar agora na nossa aula as câmeras lentas, pretendo fazer algumas câmeras lentas com vocês, então é essa minha estrutura que eu monto aqui para vocês. Beleza? Hoje nós vamos falar de saque, saque é o primeiro momento de um jogo de tênis de mesa, nós precisamos de diversas habilidades para começar a jogar, mas quando eu vou jogar efetivamente, eu preciso de dominar, conhecer e dominar o saque, então em primeiro lugar, algumas regras com relação ao saque, para sacar a bolinha, ela tem que estar na palma da minha mão, e na palma, significa que não pode estar nos dedos, eu não posso estar segurando ela escondida, eu tenho que mostrar a bolinha para o meu adversário e para o árbitro, então a bolinha tem que sair da palma da minha mão. Segunda regra, eu tenho que iniciar meu saque com o lançamento da bola, atrás da mesa e acima da mesa, então vocês vão ver muitos jogadores começando a bola aqui assim, perfeito, está no limite, atrás e acima da mesa, não pode aqui embaixo, daqui para cima você faz o que você quiser, mas não pode esconder a bola abaixo da mesa, não pode fechar a mão para esconder a bola, não pode colocar o corpo na frente, não pode colocar o corpo na frente, nem o braço na frente, o saque é limpo, a bola tem que ser enxergada pelo seu oponente e pelo juiz, o tempo todo, desde o lançamento até o golpeio com a raquete, beleza? Outra regrinha do saque, você deve lançar a bola para cima, a bola tem que subir da sua mão, antes do contato com a raquete, subir quanto? A regra prevê 16, alguma coisa centímetros, é essencialmente a altura da rede, ou a altura de uma largura de raquete, e se a bola subiu, isso daqui, se a bola saiu da sua mão, já está valendo, não tem problema, vocês vão ver jogadores lançando a bola quase no teto do ginásio, é uma tática de saque deles, é uma técnica de saque deles, não é proibido, existem vantagens e desvantagens, existem dificuldades nesse saque, mas existem algumas coisas que você consegue com ele, pode jogar para cima quanto você quiser, mas no mínimo ela tem que sair à altura da rede, beleza? Essas são regras do saque, são regras do saque, para o nosso aprendizado, para o nosso aprendizado, para nós começarmos aqui, vamos sacar na bola de qualquer jeito, beleza? Então, você quer segurar a bola assim, não tem problema, para nós aqui, no momento não tem problema, mais para frente, quem for treinar, tênis de mesa, quem for participar de competições, alguma coisa assim, vai precisar se habituar com o saque correto, tem que se habituar com o saque correto, isso é uma falta no tênis de mesa, se você fizer um saque errado, escondeu a bola ou alguma coisa, é ponto do jogador oponente, então tem que se habituar com o saque correto, mas para nós aqui, aquelas pessoas que nunca jogaram tênis de mesa, e querem começar a brincar aqui, às vezes tem alguma dificuldade, não tem problema, está ok? Em que consiste o saque? Então já vimos que devemos lançar a bola para cima, para golpear com a raqueta, está ok? Então o que eu faço? Eu lanço a bola para cima, bato na bolinha, a bolinha tem que bater primeiro no meu lado da mesa, e depois no lado da mesa do meu oponente, então depois do saque, que é o único momento do jogo, onde ocorrem dois kicks da bola com a mesa, tá? Então eu vou sacar na minha mesa, na mesa do adversário, e aí ele vai responder, beleza? Vamos ver como é que é mais ou menos esse saque assim? Então, lancei a bola para cima, bati na minha raqueta, pingou na minha mesa, pingou na mesa do adversário, e foi embora, de novo, lancei a bola para cima, batido, pingou, pingou, saque correto, joguei a bola para cima, pingou, pingou, saque correto, beleza? então essa é a forma de se sacar, simples e pura, não me preocupei com o efeito, não me preocupei com força, não me preocupei com nada, apenas em mostrar a forma correta de sacar, uma vez mais, lança a bola para cima, bate com a raqueta, pinga no meu lado da mesa, pinga no lado da mesa do oponente, e a partir daí, o jogo continua. Vimos a forma de sacar, então agora vamos imaginar, vamos tentar ver algumas formas de se variar este saque, antes de mostrar as variações, pega um papelzinho, pega o celular, o bloco de notas de celular, qualquer coisa, e faz uma continha assim, pensa assim, quantos saques, quantas variações de saque, podem existir no tênis de mesa? Pensa o número lá, tenta ver uma lógica, como que eu posso sacar, posso sacar assim, assado daqui para lá, de lá para cá, não sei o quê, pensa nas formas, e chegue em um determinado número, está ok? Anota esse número aí, ele vai fazer parte da tarefa no final, está ok? Então, primeira variação de saque, primeira variação de saque, eu chamo de como, comprimento da bola, comprimento é a distância, que a bola vai percorrer, e daí nós temos, dois saques, duas variações de saque, o saque pode ser curto, ou pode ser longo, esses dois, esses dois, três, quatro saques que eu dei aqui, para mostrar a execução, foram exemplos de saque longo, o que é um saque longo? É um saque, onde a bola, quica na minha mesa, quica uma vez na mesa do adversário, e vai embora, ou o jogo continua, ou ela vai embora, e vai para fora da mesa, a bola deve sair da mesa, após o quique na mesa do adversário, tranquilo? ela vai quicar uma vez, na mesa do adversário, e vai sair, vai embora, o que é o saque curto? Saque curto, é aquele saque, onde a bola, quica uma vez na minha mesa, e quica na mesa do adversário, e se ele não responder, se o jogo não continuar, essa bola vai quicar, duas, três, quatro, cinco vezes, pode até parar na mesa do adversário, pode voltar para a rede, normalmente, são saques com efeito, ok? Então o saque longo, ela dá um quique na mesa do adversário, e vai embora, no saque curto, a bola dá pelo menos, dois quiques, na mesa do adversário, no lado do adversário da mesa, lembrando, caso ele não responda, ele tem que responder, antes desse segundo quique, na mesa dele, mas para nosso efeito didático, de aprendizado, a bola pingaria duas vezes, o que que isso interfere no jogo? O saque longo, no saque longo, quando eu espero o saque longo, eu posso esperar a bola, fora da mesa, a gente chama de fora da mesa, atrás da mesa, para rebater, vou rebater com efeito, com efeito de um lado, com outro, alguma coisa assim, vou atacar, vou fazer drive, alguma coisa, mas eu tenho espaço, fora da mesa, para responder essa bola, o saque curto, eu tenho que entrar na mesa, a gente chama de entrar na mesa, responder a bola, assim, de perto da mesa, para frente da linha de fundo da mesa, para dentro realmente da mesa, isso daqui, a gente chama dentro da mesa, então a bola quica perto da rede, ela vai quicar aqui no meio da mesa, antes do segundo quique, eu vou ter que fazer, algum golpe, para evitar esse segundo quique, isso limita o meu movimento, a tática para o jogo, é que isso limita o meu movimento, ao passo que aqui, eu tenho todo o espaço, atrás da mesa, abaixo, acima, para onde eu quiser, a bola que fica dentro da mesa, o meu fator limitante é a mesa, eu não consigo baixar a minha raqueta, mais do que isso, o limite é a mesa, eu não consigo ir mais para baixo, para ampliar o meu movimento, então eu tenho que fazer o movimento, de pertinho da mesa, isso dificulta a recepção, ou para alguns que treinam, esse tipo de recepção, pode até facilitar, beleza? Saque curto e saque longo, a segunda variação do saque, é com relação a direção, então eu coloquei os cones na mesa, para ilustrar as formas, de se variar o saque, então quando a gente saca, do lado direito na mesa, lado direito é o lado, onde está o cone amarelo, se eu sacar do lado direito, na direção do cone azul, eu vou sacar da direita minha, para a esquerda do adversário, a gente chama de saque paralelo, se eu sacar do cone amarelo, para o cone verde, eu vou cruzar um pouquinho o saque, vou sacar no centro, da mesa do adversário, e se eu sacar do cone amarelo, para o cone amarelo do adversário, eu vou sacar da minha direita, para a direita dele, é um saque cruzado, está ok? E assim come com os outros saques, então você pode ter saques paralelos, ou saques cruzados, saques diagonais, quantas variações de saque, será que nós vimos aí, só até agora? Vamos contar rapidinho? O saque pode ser longo, ou pode ser curto, são duas variações, eu posso sacar paralelo, na minha direita, longo e curto, então são dois, eu posso sacar, da minha direita para o centro, longo e curto, são quatro, eu posso sacar da minha direita, na direita do adversário, longo e curto, seis saques, agora com os outros cones, vai para quantas, a variação de saques? Faz as contas aí, depois nós vamos perguntar, vamos chegar no número no final, beleza? Então são as variações, de direção do saque, a terceira variação de saque, eu acredito que seja, a mais atrativa, para todos nós, que é a variação de efeito, é onde a gente aprende, a sacar com efeito, eu vou ensinar, quatro saques com efeito, e vou comentar sobre outros mais, mas só vou falar de quatro aqui, que são talvez os mais básicos, os mais importantes, os mais comuns, no jogo, então o primeiro efeito, é o efeito por cima da bolinha, tá ok? É o saque por cima, então, lembra da aula passada, quando eu falei, das formas de golpear a bola, existe uma forma, que eu falei, que chama-se raspar a bolinha, então no saque por cima, no saque com efeito por cima, eu vou bater na bola, com a raquete, inclinada para baixo, ou com o meu forehand, voltado, com o ângulo para a mesa, não é reto, é uns 45 graus, mais ou menos, ok? Então, assim eu vou raspar a bola, e fazer com que ela rode, no sentido, de ir para a mesa do meu adversário, tá ok? esse é o saque, com efeito por cima, vamos mostrar o saque, com efeito por cima, lancei, joguei, foi, tranquilo? é o primeiro saque, talvez seja o saque mais fácil que tem, no tênis de mesa é esse, você sai daquela batida seca, que a gente chama, daquela empurrada na bolinha, onde só coloca a bola em jogo, e começa a colocar, um certo efeito na bola, o segundo saque, e é um saque muito comum também, é o saque com efeito por baixo, tá? Então, o que eu vou fazer no saque com efeito por baixo? Eu vou fatiar minha bolinha, eu vou raspar a minha bolinha, na parte de baixo dela, de forma que, a hora que ela pinga na minha mesa, pinga na mesa do adversário, ela vai ter uma rotação, que pode tender a voltar para a minha mesa, ela pode tender a voltar para a minha mesa, né? Então, depende do efeito, depende de quanto efeito eu consigo colocar na bola, bons jogadores, jogadores que dominam bem o saque, eles vão fazer a bola ficar batendo na mesa, e voltar na rede, a bola nem cai da mesa, né? Eu, raramente eu consigo isso, às vezes, assim com muita sorte eu consigo, mas é difícil, não é muito fácil não, ok? Então, joga a bola para cima, e vai cortar a bola por baixo, consegui bastante pinga na bola, na mesa, hein? Tranquilo? Terceiro efeito de saque, é o saque lateral, tá ok? O que que eu vou fazer nesse saque? Eu vou bater no lado da bola, eu vou raspar a minha bola do lado, tá ok? De forma que ela vai rodar, se eu olhar de cima a bola rodando, ela vai estar rodando no sentido horário, tá ok? Como que eu faço esse saque? Eu vou lançar a bola daqui, eu vou trazer meu braço lá de fora, e bater braço, movimento de antebraço e de punho, né? Somando os dois movimentos, e raspando a bola atrás dela. Então, isso aqui. A característica desse saque, quando a gente acerta, e a gente vê a bolinha correr, a bolinha pinga e faz uma curva, né? Ou vai pingando e faz uma curva. quem coloca bastante efeito no saque, a bolinha faz curva dentro da mesa. Pegar bons jogadores que sacam a bola com bastante efeito, a bolinha faz uma curva dentro da mesa, se você não tiver treinado, se você não tiver atento para a bola, você vai rebater vento. Acontece, acontece. E o quarto efeito de saque, que nós vamos ver aqui, é o chamado lateral invertido. Então, se eu saquei o lateral, de longe do meu corpo, para perto, no lateral invertido, eu vou usar a rebatida, movimentando a raquete, de perto do meu corpo, para longe. Ele é um saque um pouco mais complicado de executar, porque o movimento depende, de primeiro eu trazer a raquete aqui, para depois voltar. é mais dificilzinho mesmo, é mais dificilzinho mesmo, mas tenta lá, treina lá, que vocês conseguem. Então, joguei a bola para cima, e a bola vai. Joguei a bola para cima, e aqui, faz parte. Joguei a bola, e daí o que acontece nesse saque? O efeito que a gente dá na bola, faz com que ela gire no sentido anti-horário, se você olhar a bola de cima. Então, essa bola, ela vai clicar na mesa, e vai fazer uma curva, no meu caso aqui, para a minha esquerda. Mesma coisa do saque lateral, né? Se a pessoa não estiver atenta para o saque, ela vai rebater vento. E agora, quantas variações de saque nós temos? Contou aí? Duas de comprimento, três, nove de direção, e quatro de efeito. Enquanto que está? Faz as contas aí, depois vamos querer saber, qual é o número que vocês chegaram. Tranquilo? A última variação de saque, que nós vamos ver aqui, é a variação de empunhadura. Tá? A variação ou do estilo de jogo, que a pessoa optar por jogar. Então, eu posso sacar, de forehand, ou eu posso sacar, de backhand. Tá? Se eu quiser sacar aqui, não tem problema. Estou no back. Saquei, não tem problema. Saquei no back, não tem problema. Eu só domino esse saque simplesinho no back. Eu não treino saque de backhand. Tá? Mas, em tese, em teoria, nós podemos fazer tudo o que a gente faz no forehand, a gente pode fazer no backhand. Quantas variações? Fez a conta? Está chegando no número? Não tem problema, não tem pressa. Assiste o vídeo com calma, dá um pausezinho se precisar aí, bota na calculadora, faz a conta na mão ali, fazendo a mão, às vezes é mais interessante, desenvolve um pouco mais a nossa inteligência, o nosso raciocínio, mas faz a continha aí e veja quantos saques nós conseguimos até agora. Comprimento da bola, direção, efeito, e forehand, backhand. Beleza? Então, pode fechar a conta. Com base nessas variações que eu mostrei aqui, vamos ver em que número a gente chega. Vamos ver em que número a gente chega. Falei para vocês que eu ia ensinar quatro efeitos, como ensinei realmente, saco com efeito por cima, efeito por baixo, lateral e lateral invertido, opa, desculpa, lateral e lateral invertido, mas eu vou comentar agora de outros efeitos, são efeitos combinados que a gente chama, e acabam dificultando mais ainda a ação do adversário. E a combinação, na verdade, é desses quatro efeitos, dois a dois. A única coisa que não acontece, é você combinar o efeito por baixo com por cima, ou o lateral com o lateral invertido. Porque são opostos, são contrários, então não tem como combinar. Mas eu posso sacar uma bola por cima, com efeito lateral, efeito por cima, com efeito lateral contrário, por baixo lateral, e por baixo com o lateral contrário. São mais quatro efeitos que a gente pode fazer. Ok? São sacos difíceis, não são fáceis, não são fáceis, tem que treinar bastante. Beleza? Para o nosso aprendizado, como falei para vocês, em primeiro lugar, vamos colocar um passo a passo do nosso aprendizado. Em primeiro lugar, aprenda a sacar corretamente. Joga a bola para cima, bata na bola, e acerta o saque corretamente. Acerta o saque corretamente. Só bater na bola, não precisa colocar efeito nenhum. Só acertar a bola. Segundo lugar, comece a direcionar os seus saques. Então eu vou sacar na paralela, eu vou sacar na diagonal, eu vou sacar na diagonal, eu venho para cá, eu vou sacar na paralela, eu venho para cá, eu vou sacar na diagonal. Direção do saque, paralela, diagonal, na minha esquerda, paralela, na minha esquerda, na minha esquerda, já ganhou. Tranquilo? Dominou, o saque é simplesinho, e a direção, aí você começa a pensar no efeito. Escolhe um efeito, escolhe um efeito, e treina só aquele efeito. Quando eu comecei a treinar tênis de mesa, faz pouco tempo que eu estou treinando, jogo desde a minha infância, simplesinha, só batida seca, domínio de bola mais ou menos ali, mas eu comecei a treinar faz pouco tempo. Para eu aprender o saque por baixo, e conseguir deixar algumas bolas na mesa, ou fazer com que algumas bolas no efeito por baixo, pingassem mais de uma vez na mesa, foi muito saque. Eu uso uma baciazinha, vocês estão vendo aqui essa baciazinha? está com uma quantidade de bolas, já tem bastante bolas esparramadas aqui pelo nosso CT, essa baciazinha eu trago com 60 bolas para treinar. Então, chutar baixo aí, para eu começar a acertar um saque decente, em um determinado efeito, qualquer efeito, já treinei os quatro efeitos, os quatro efeitos básicos, mas para eu acertar o saque assim decentemente, pelo menos um em 100 saques de cada. É muito comum a gente sacar no começo, vou tentar sacar com efeito, fica na rede, saca com efeito, e fica na rede, saca com efeito, erro, vai para fora. É muito comum, é muito comum. Por isso que eu falei no primeiro dia de aula, tênis de mesa exige persistência e exige um treinamento mental. Você tem que aprender a conviver com o erro e a superar esse erro. Ok? O erro faz parte e a evolução ela vem com o tempo. Então, tem que treinar, tem que praticar, qualquer esporte é assim. Aliás, não é só esporte, qualquer habilidade que a gente desenvolve, é assim, tem que treinar, tem que praticar. Quando você para de praticar, o teu desempenho reduz. Beleza por saque? Então, vai lá, tenta um saque em casa, experimenta teu saque, pode ser com efeito, pode ser sem efeito, coloca um objetivo, se quiser colocar um alvo para acertar no saque, é legal colocar um alvo para você direcionar o saque. Opa, eu vou colocar um cone e vou acertar naquele cone. É bem legal, não tem problema, incentivo isso. Filma lá e manda para nós. Filma lá e manda para nós. Então, lembrando para vocês, sempre a tarefinha é fazer um pequeno vídeo, 30 segundos a um minuto, não precisa mais do que isso. 30 segundos a um minuto com alguma coisa que foi trabalhada aqui na aula. Então, no caso, hoje é saque. Então, faz alguns saques, se você quer variar saque, não tem problema, pode variar. Ah, eu inventei um saque diferente desses que o professor mostrou. Pode mostrar, não tem problema. Já digo para vocês, alguns saques são mais fáceis de executar do que outros e alguns saques tem mais, como é que posso chamar? São mais assim, tem mais consequências para o adversário do que outros. Então, se está um exemplo bem clássico e simplesinho, se eu sacar a bola aqui, essa empurradinha de bola só de saque simplesinho, sem efeito nenhum, sem nada, o adversário, ele pega essa bola, ele faz o que ele quiser. Ele pode colocar um efeito na bola, ele pode atacar a bola, ele pode só responder e colocar, mas ele faz o que ele quiser. A partir da hora que eu coloco um determinado efeito na bola, eu exijo que o adversário faça uma resposta que eu posso prever. Então, essa é a função de você colocar vários saques e variar vários saques. é você provocar uma reação no teu adversário e com essa reação, taticamente, você vai ter outras reações para você tentar matar o ponto. Ok? Então, vai lá, faz o teu saque, firma o teu saque e manda para nós. Quem, porventura, tiver alguma dificuldade de produção de vídeo, não consegue gravar, não consegue, não sabe postar, teve dificuldade, não tem problema, tem uma tarefinha teórica que eu deixo no final da página do Ava lá, manda a tarefinha teórica sossegado para nós. Beleza, moçada? Um abraço e até a próxima aula.